O que é esse? Como melhorar a gameplay? Uai, Will, o primeiro passo é ver o que você tá errando, mano. Eu acho que se você estiver jogando e você conseguir enxergar já o que você errou em X jogada ou em X situação, já é um bom passo, tá ligado? Você tem que errar mesmo, você erra. Aí você erra e aprende, entendeu? Aí você tem que aprender. Se você permanecer no erro, é burrice, né? Ai, mano, eu queria ir de, sei lá, chaco, mas contra isso é ruim. Eu vou de Alistar, mano. Foda-se, eu tô gostando de jogar de Alistar. Nossa, o time que tem pegado era Karma, mano. Karma com vários, mano. Nossa, os caras não iam nem jogar, véi. Meu amigo. Salve, Dudu. Bora? Invadezinho ou nada? Não, vou nada. Nada? O que é isso, Dudu? Chega aí. Aqui, ó. Ah. Botado o quê? Eu usei trinket sem querer, mano. Ó, Marquinhos, esse é a DC aí, startando com o Longsword. Flash aí, galera. Quem startando com o Longsword? O ADC aí, seu. Interessante. Mano, essa caixa tá sem Flash, Dudu, sem TP? Tenho, mas não vou dar, não, véi. Muito ruim pra mim ter país, véi. Acho que eu não morro, mano. Só se ele flashar. Ai, safado! Não! Flash Rumble. Ai, galera. Nossa, wave do bot com o cocô, mano. Por incrível que pareça, foi o worth pros caras, rapaziada, a gente ter morrido, véi. Pô, a gente ter matado e morrido. Mas aqui, pode explicar porquê do Flash X-Tack e o que muda do Flash normal? Why, Ritz? O Flash X-Tack é esse aqui, ó, mano. Eu tenho, tipo, um segundo Flash com cooldown de 20 segundos. Só que eu tenho que ficar parado pra ele funcionar, tá ligado? Aí, pra campeão que engaja, é bom, tá ligado? Mano, fodeu, véi. Aqui no bot, eu acho que se nós tomarmos um engage, nós só morrem, mano. Esse bar, você tem que tomar cuidado, véi. E aí, o solo boom. O que é solo boom? Solado, seu merda! Boa, Dudu. É isso, véi. Amassa esse cara aí. Vai gato ser folgado. Tô namorando aquela mina. Essa música é muito boa, né, Marquinhos? Mas eu só vi a cabecinha, véi. Mano, e esse L-Storezinho aí, Marquinhos? Que que tem ele, Dudu? Pô, é isso. Por que você pegou ele? É, eu sei jogar de L-Star, pô. Não, mas... Qual fia? Tem até três burpees. Você se diverte com isso aí? Sim, Dudu. Por incrível que pareça sim. Mano, eu queria muito que o meu Varus tivesse XP. Dudu, olha a XP do meu Varus e olha a da Kaiça. Caralho, ele tá level 4 ainda. Ah, pegou 5, pelo amor de Deus. Graças a Deus. O que é isso? Por que ele tá contando pouco XP? Teve muita treta? Teve muita treta, mas ele nem morreu, não morreu, né? Mano, que porra é essa? Mano, eu tô level 8. Eu quero até level 5 agora, véi. Ah, e a Kaiça que tava tancando, né, mano? Mano, olha o tamanho da Weave que nós perdeu, Dudu. Tô vendo se vocês pegam o Aralto. Tá bom, tá bom. Mano, vocês tem que dar e vai escarir os Aralto, é, pra compensar. Não, não. Não tem como, não tem como. Nossa, nós tá fudidaço no bot, então. Graças a Deus, quem tá pegando as kills é o Nautilus, mano. Graças a Deus. Nossa, o Nautilus tá com as 4 kills, pelo menos. Então, isso que tá sendo bom, tá ligado? Se não fosse isso, nós tava fudido. Marque, você viu que o Nautilus vai virar jungle, vi, mano? Isso é bom, mano. É o quê? Ele vai dar mais dano na jungle, tá ligado, o Nautilus. Aí ele vai poder jogar jungle, véi. Caralho. Delícia, delícia. Nossa, isso vai ser muito ruim pra mim, véi. Nossa. Pior que é, meu boneco, deixa eu ser parado, véi. E aí, quero muito fazer playbot, véi. Quanto falta pro 6, será, véi? Eu precisava saber quanto que falta pro 6, véi. Ixi, o Echo já quer ir. Pera, 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 pera. Manda o salve do Jim. Olha o tanto de XP que a mãe perdeu, rapazada. Só porque ela deu recalho ruim. Ah, eu salvei o cara, mano. Aliás, eu não salvei o Nautilus, ele já ia sair, né? Dudu, tô aqui. Vai, Dudu, vai, Dudu, que ele me viu. Não, 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 não. Não tem nem como, pô. Certeza? Tem o flash, você não pega ela, não, pô. Vomite, então. Mas se eu for mid, eu não vou arrumar nada. Pô, Dudu, eu vou ter que ir top, mano. Não tem o lugar pra ir. Ai, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu vou ter stun de novo, calma. Você pega, né? Não, só sai, só sai. Stun ele. Ai, não tem o stun. Também morreu. Ela flashou? Flashou. Pô, faltou seu dano ali. Faltou meu ignite também, véi. Se eu tivesse, era aqui, ó. Que esquisito, né, mano? Os caras foram usar autobot e eu tava top. Trolei 100%. Ô, que é isso aqui? Que é isso aqui? Ô, eu tepo, eu tepo, eu tepo. Acho que ele morre ali, por vários. Ai, que flash foi esse, né? Você tá vendo como é que é? O que que tá acontecendo? Ai, véi, que vontade flashar na cara da Kaiça, mano. Só que o mais doido é que ela não morre, mano. Ô, Mariquinho, start uma luta aí pra dar um TP por Prime aqui, por favor. Então vai ser ele na bot aqui, ó. Ó, já lancei, TP por Prime, já vem deslizando, já vem deslizando, já vem deslizando. Morreu, Bubu! Morreu, Bubu! Eu esturno! Ah, a gente vai ter que flashar. Tanca, 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 eu pego, tanca, eu pego. Só posso mais um, só posso mais um. Sai, sai, sai. Tá bom, tá bom, tá bom. Então tá no B, vou pra casa. Mano, a gente precisa de ajuda aqui, véi. Tá tudo muito estranho. Arauto mid, nossa, o Echo tá enrolado, tadinho. Morreu, será? Ele tem que untar, porque que nutra? Marquinhos, eu pesquisei e acabei gostando. O que fazer? Vai, pai, não sei, não faz nada. Faz o que você acha que tem que fazer. Ai, que é isso aqui? Nossa, do flash do Nautilus. Meu Deus, eles não te matam, não, tá? É só empurrar a... 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 Que isso? Cai por cima, cai por cima. Vai, 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 não, espera não, por aqui. Vai, só vai, corre! Calma, Dudu! Como é que eu saí, cara? Mano! Mano, você tá sentindo que o jogo tá estranho também, velho? Nossa, isso aqui vai dar um cocô. Dudu, só sai, Dudu, sai muito, sai muito. Ai, me ajuda, Marquinhos, pelo amor de Deus! Mano, isso aqui vai dar muito ruim, velho. Mano, esse Nautilus tá mal folgado, velho. Eu queria estar podendo jogar igual ele, velho. Indo pra frente, sem medo de ser feliz. Nossa, não era pra eu ter feito isso, mano. Não tem follow-up. Oh! Oh, boys! What a plays, what a moves! Caralho! Melhor engage da minha vida! Só faz barulho. Pô, que cacelo loira, mano. É o Yoda, galera? Será que você cacelo pê? Ah, eu vou só empurrar aqui. Agora eu levanto. Pô, Dudu, precisa do C aqui, pai. Tem pé atrás, tem pé atrás. Aguenta, 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 aguenta. Ah, mano, a gente não vai fazer esse barulho, cara. Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá. Eu tenho um flash ainda, se ele vier. Mano, que paia, velho. Era pra ser battle, mano. Que isso aqui no mid, velho? Eu nem sei se eu sou o top 1, velho. Que isso aqui, Dudu? Você parece? Não, eu tô morto ainda. Eu deixo os caras parados só. O Echo tem ult, coitado. O cara arregaçou o Echo, velho. Olha o ult que a Kaysa deu em mim aqui. Não entendi, foi nada. Não é possível que esse cara me mata. Eu posso laxar, tá ligado? Eu tenho um flash ainda. Ó, eu posso laxar pra combar, hein? Me ajuda, me ajuda. Ajuda, ajuda. Ah! Caralho! Ah, Kaysa não vai morrer, mano. Nem o Nautilus, velho. Ah, tá. Ah! Ó o Varus, velho. Vai tomar o socão, vai tomar o socão. Pegou! Não, o socão da Beto, meu Deus! Ele saía vivo, não saía, mano. Saía, saía. Ó, tem um Arja ali embaixo. Mano, alguém vai aparecer aqui, ó. Você quer voltar? Você quer voltar? Deixa eu bater nele um pouco antes, velho. Tô só pra fazer corpo. Tô só pra fazer corpo. Eu só vou correr, só, velho. Eu morro aqui, então. Mas se pá que dá pra sair. A Kaysa ultou, a Kaysa ultou. Se pá que eu saio, mano. Eu saí, eu saí. O foda é o Echo. Morreu, se pá. A Kaysa, seu pé tá aqui, mano. Dá pra viver, dá pra viver. Tem que focar o Rumble, tem que focar o Rumble. Boa! Ó o varão do meda-fight que ganhou, velho! Eu não tô entendendo, eu não tô entendendo ele. Eu vou sair daqui. Eu também não tô entendendo, velho. Caramba, mano. Olha isso aqui no mid. Tô de zoio. Tô de zoio. Nossa, o que é isso? Ó, TP, TP, TP. Você tanca? Um pouquinho, mano. Nossa, velho. O bagulho da Gwen tira a ult do Varus aí. Ó, deu um combaço aqui. Vou ignitar esse cara. Matei, matei, matei. Eu joguei bem aqui. Só não quero morrer. Ai, meu celular tá voltando. Quase que dá tempo, cara. Tá sem flash, Vlad, eu acho. Ó, voltou agora. Ai, sim. Morreu só eu. Ai, velho, você é bravo. Aí, ó. Tá vendo? É só jogar junto, mano. Se meu celular tivesse voltado a tempo, eu não morria, velho. Calma, calma. Não tá lendo. Ó, fui, fui, fui. Se não tiver pinstora, eles estão enrolados. Ó, Dudu. Olha isso, eu levantei todo mundo. Cadê meu time? Solei o Vlad. Tá solado o Vlad. Ele vai pro Ignite. Ah, ele curou. Ah, eu nem tenho Ignite. Aí, caralho. Namorado, deu uma bagunçadinha essa luta, mano. Calma. Só nos engagesinho. Ah, eu não vou flashar pra matar esse sinal de Tuzan. Eu não vou fazer isso. Tirando a parte que você salvou o Vlad ali, foi bom mesmo, velho. Mano, mas eu achei que eu tinha Ignite, velho. Aí eu ia dar W Ignite. Pior que eu salvei ele. Eu acho que ele untou, né? Ele curava tudo. Ele untou. Ele untou. O jogo acabou, mano. Acabou. Obrigado. E aí